é bom galera tudo bom com vocês não é few moments later começando mais um vídeo aí no canal né você que não é inscrito aí no canal já se inscreve aí ativa o sininho das notificações e deixa o like no vídeo né pessoal olha pessoal cobrimos aí o filo lá da silagem que nós fizemos né cobrimos foi ontem quinta nós fizemos lá de quarto cobrimos o silo quinta né tá bem covidinho agora né pessoal e vamos lá para o vídeo de hoje aí beleza e aí 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 então pessoal eu tô lavando na gareta aqui e aí eu passei uma vez aí e toda ela e aí ó pessoal vocês estão vendo que lá ficou esbranquiçada eu passei uma vez né e lá com a esponja e o detergente enxagou aí eu fui fazendo as outras partes aqui vocês estão vendo e aí e aí ela ficou esbranquiçada de novo vou passar duas vezes para ver se se vai adiantar pessoal e aí 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 e outra vez que eu tava lavando ela só passei uma vez e também ficou assim daí e aí e essa vez eu vou experimentar passar duas vezes para ver o que vai dar se vai ficar bem lavado e é isso aí acho que eu também não vou terminar hoje porque falta aqui por fora falta aqui por fora e tem que lidar com as vacas precisam tirar leite né tocar as vacas lá no pasto acho que hoje não vai dar daí amanhã se eu não conseguir terminar hoje amanhã eu já já faço um vídeo junto aí lavando o Valmette né 88 lá tem que lavar por fora dar uma geral bem lavar bem lá por dentro da cabine que tá muito sujo né e você que sabe aí um produto bom para lavar pessoal sem precisar muito esforço um produto assim eu digo que tu aplicou e ele tira bem a sujeira deixa aí nos comentários né e como que aplica ele e tal deixa aí nos comentários se você conhece algum produto bom para lavar careta trator, moto essas coisas aí porque trator fica sujo para cá para caramba né deixa aí nos comentários se você sabe um produto bom aí para lavar e é isso aí pessoal vamos indo lavando aqui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Passei duas vezes, já melhorou um pouco, né, mas pra ficar bem feito eu vou ter que passar três vezes, pessoal Aqui e aqui eu só passei duas vezes, aqui eu não passei nenhuma Nesse lado aqui tá bem menos esbranquiçado que esses aqui, né Esse aqui tinha mais silage grudado, então acredito que se eu passar duas vezes aqui já vai ficar bom Mas aqui eu vou ter que passar umas três E hoje encerou, pessoal, não vai dar tempo de eu terminar, nem por drento, pessoal Como eu falei, vou ter que lidar com as vacas, né, tira leite Porque o pai e o meu irmão tão na roça lá fazendo, lancando toco e outras coisas lá com o Valtra 750 E eu fiquei aqui em casa lavando aí a careta Daí eu vou ter que lidar aí com as vacas Vou guardar a manga ali, detergente, o galão lá E é isso aí Vou pegar o chinelo aqui Tareta aí, ó Amanhã nós continuamos Eu já aproveito e lavo o Valmet já que vou me envolver já com lavação, né É claro Eu vou lavar o Valmet Até tava querendo lavar hoje, mas não vai dar tempo Vou aqui desligar o aparelho Vou trocar as vacas aqui Então é isso aí, pessoal Vamos continuar o vídeo amanhã Amanhã, como eu falei, vou terminar de lavar o carretão aí, ó E vou aproveitar e lavar o Valmet 88 lá Dar uma boa limpeza nele porque tá feio Lá dentro da gabina, meu Deus do céu, pessoal, tá muito sujo Então é isso aí, pessoal Vou dar um corte aí no vídeo Já vai ser outro dia E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.